A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o novo arcabouço fiscal. A repórter Thalita Laurino está ao vivo em Brasília e tem as informações. Boa noite, Thalita. Boa noite, Karen. Boa noite a você que nos assiste. O texto do novo marco fiscal foi aprovado com tranquilidade aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Os parlamentares aprovaram primeiro as emendas feitas pelos senadores. O placar foi de 379 deputados a favor contra 64. Depois, eles votaram as emendas que foram rejeitadas pelo relator Cláudio Cajado. Essas emendas foram retiradas do texto por 423 votos contra 19. O sinal verde para essa votação veio depois de muita negociação aqui em Brasília. Vamos ver na reportagem. A discussão do novo marco fiscal começou com a leitura do parecer do deputado Cláudio Cajado, relator do arcabouço. Ao finalizar o meu relatório e o meu voto, aguardar o debate para que nós possamos votar em definitivo essa matéria de tamanha importância para o país e para todos os brasileiros. O texto, acertado pelos líderes dos partidos, mantém parte das mudanças feitas no Senado. Os fundos do Distrito Federal e da Educação, o Fundeb, permanecerão fora do limite de gastos, como os senadores tinham determinado. Outras alterações foram rejeitadas. Gastos com ciência e tecnologia voltam para o limite. A permissão incluída no arcabouço pelo Senado para que o governo pudesse prever as despesas condicionadas no orçamento do ano que vem fica de fora do marco fiscal. E o compromisso ficou em repor a tal da emenda condicionada na LDO para o orçamento de 24 por causa da deflação que contaria negativo para esta conta. Essa medida permite despesas extras de 32 bilhões de reais em 2024, mas depende da existência de receitas e está relacionada ao impacto da inflação. O cálculo que será feito da inflação será de todo ano, de dezembro a dezembro. Portanto, não terá prejuízo para a elaboração, conforme era a solicitação e era o desejo da ministra do Planejamento, de ter o mínimo de previsibilidade sobre o piloto que será encaminhado a casa. A nova regra estabelece um piso e um teto para os gastos do governo, de acordo com o crescimento da economia. O texto prevê zerar o déficit público já no ano que vem, meta considerada ou usada por especialistas. A proposta vai substituir o regime do teto de gastos, que vigorava desde 2017. Mesmo com a aprovação das novas regras, o presidente do Banco Central alertou nesta terça-feira para o aumento dos gastos do país. Durante evento fechado de um banco, Roberto Campos Neto disse que as despesas do governo devem crescer mais do que a média da América Latina neste ano e nos próximos. No acordo entre os líderes, também ficou acertado que a tributação de contas no exterior, as chamadas off-choice, fica de fora da medida provisória que aumenta o salário mínimo. O governo vai reenviar esse tema por meio de um projeto de lei e a medida provisória deve ser votada amanhã aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Volto com vocês aí no estúdio em São Paulo. Karen? Obrigada, Thalita, pelas informações. Boa noite para você.